Aqui uma questão da IBAN, IBAN de São Paulo, que a gente carinhosamente colocou o apelido de IBANSP. Praia Grande 2018, as ações em serviços públicos de saúde e serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda alguns princípios tais como, lembrando, de novo, existe um link, existe uma relação muito grande entre o artigo 7º da Lei 8080 e o artigo 198 da Constituição Federal de 88. Então, isso é importante que você saber, porque eles fazem esse jogo de frases, né? Daí falam, nossa, de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198. E isso, aqui ele não falou, né, no enunciado que se respaldava isso na Lei 8080, e aqui eu tô falando pra vocês que é, sim, a Lei 8080. A Regiane tá falando que vai prestar jacaré e já prestou uns 7 concursos, sempre vou treinando e que tem dificuldades de, o que tem dificuldades desde a graduação. Perfeito, isso é o que a gente fala sempre. Queria que vocês respondessem quais desses itens, 1, 2, 3, 4, 5, estão corretos, tá? 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 Essa já é uma questão mais longa, né? Questões de SUS, outra coisa importante, em algumas bancas as questões de SUS são muito longas. Isso é pra cansar mesmo a gente e isso faz parte do processo, porque quando a gente pensa em SUS, eles podem pedir aqueles artigos que são muito amplos e justamente colocar do jeito que a IBAN colocou aqui, em vários itens, pra depois colocar, né? Assinar a alternativa que contém os itens corretos, né? 1, 2, 3 corretos, todas estão corretas, nenhuma está correta. Então, essas são as questões que podem acontecer quando a gente fala em saúde pública e quando pega a Lei 8080, alguma outra legislação, se esse artigo for longo, ele pode fazer uma questão bem longa e cansativa. E isso também é um detalhe importante, ler com cuidado essas questões, porque se tiver uma palavra não, aí já pode confundir todo se você ler essa questão de forma muito rápida. Se você leu muito rápido, pode ter problema em relação a essas questões, porque você vai assinalar uma alternativa. Então, todo cuidado é pouco quando a gente fala de questões de SUS, porque eles fazem muito jogo de palavra não, apenas, nunca, né? E isso acontece em muitas outras questões também. Então, vamos lá, vamos para a resposta. A Vanessa está falando 1, 2, mas não sei o que bem está escrito no artigo 198. No artigo 198, só para te adiantar, Vanessa, na verdade, o artigo 198 fala de princípios e diretrizes do SUS também, tá? E justamente no artigo 7º da lei 8080 também fala dos princípios e diretrizes. Por isso que, na verdade, eu estou trazendo as questões também justamente para mostrar para vocês quais são os artigos que são mais pedidos. Então, aqui a gente viu, né? Artigo 2º, artigo 6º, essa aqui é uma questão de artigo 7º. E como alguns de vocês falaram aqui, né? Realmente, todas as alternativas estão corretas. Todas as assertivas estão corretas, tá? E onde a gente encontra isso? No artigo 7º. As ações, serviços públicos e saúde, serviços privados, contratados ou conveniados que integram o SUS, são desenvolvidos de acordo com a diretriz prevista no artigo 198. Justamente o que está descrito no artigo 7º, ele pegou no enunciado. Só não falou que é o artigo 7º lá no enunciado, né? E ele falou, colocou em ordem aqui, universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência, direito à informação. Eu só não sei se ele pegou, ó... E 5 participação da comunidade. Não, ele fez alguma coisa diferente. Não fez a mesma ordem. Porque o que também costumam fazer, quando pegam questões mais longas, pegam vários incisos das questões, é pegar exatamente a ordem dos incisos, né? Sempre quando aqui é 1, 2 em numeral romano, a gente fala de incisos. Falar de letra, A, B, C, a linha. Então, é fácil lembrar isso, inciso e a linha, porque o I vem do 1 aqui, né? Inciso e a linha, realmente, é um jeito fácil que a gente... Tá desfocado? Só o Jorge tá vendo ou tá tudo... O Anderson tá perguntando em relação a macete, em relação às atribuições municipal, estadual e federal. É uma pergunta bacana. Sempre quando tiver, por exemplo, né, artigo 16, 17 ou 18, falar coordenar... Sempre quando falar coordenar de uma forma geral, é... Ou definir diretrizes. Agora eu não vou lembrar exatamente as palavras. Mas coordenar. E aí tem... Do estadual tá escrito coordenar de forma suplementar. Se não tiver de forma suplementar, a grande parte é estadual, né, nacional. Artigo 16. Né, é... Fazer... Definir diretrizes. Essas... Eu esqueci exatamente as palavras. Mas daí tem coordenar de forma suplementar, aí já é estadual. E aí a execução, propriamente dita, é... Grande parte é atribuída aos municípios. Isso é um resumo, assim, muito tosco, assim, né? Mas já ajuda bastante. Se você ver de forma suplementar, em caráter estadual, isso é geralmente a atribuição dos estados, tá? É claro que tem várias outras palavras que daí são mais, assim, assertivas, tá? Mas isso gera dificuldade também, tá? O Jorge tá falando que pra ele tá estranho, tá desfocado. Nossa, aqui tá tudo ok, viu, Jorge? Pelo jeito também. No meu celular aqui tá... Eu tenho visto certinho. Então, aqui, no artigo 7º também, é... São questões que costumam ser muito pedidas. E aí